... Estamos em Florianópolis, hoje tem a Feira do Mel, 21ª Feira do Mel. Vai até amanhã, dia 14 de maio de 2022. Hoje, uma sexta-feira, 13. Estamos aqui na frente do mercado público, no Lago da Alfândega, em Florianópolis. Bastante gente hoje na feira. Pessoal, muita gente aqui na feira. Muitas abelhas também circulando aqui. Aqui o Mel da Bracatinga, que é famoso. Como é que estão as vendas aqui? Está sendo boa a feira? Está indo bem a venda aqui. Está vendo? Bastante movimento, né? Bastante movimento. Mais que esperado. De onde que é a tua empresa? É lá de Luzerna. De Luzerna? Como é que o pessoal faz para entrar em contato com vocês depois? Tem no site da Estramel. Qual é o site da Estramel? É estramel.com. Você tem o Mel da Bracatinga aí? Temos. Poderia mostrar? Por favor. Aqui. De 5 kg. E quanto é que dá o preço, para ter uma ideia? Vira aqui a marca para frente. De 5 kg, está pagando por 200. 200 reais. Esse Mel aí tem propriedades excelentes, né? Sim, é muito medicinal. Ok, muito obrigado. Valeu. Obrigado. 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 Quer falar um pouquinho da sua empresa? Como é que está sendo a feira? Estamos gostando muito da feira. Depois de 3 anos sem vir, finalmente estamos com vocês. O meu nome é Bruno Miranda? Eu sou o Bruno, da região imperial Dona Francisca. É orgânico? É orgânico. E pessoal, depois de acabar a feira, como é que faz para entrar em contato com vocês? A gente tem sempre no Instagram da região imperial e também a cada 2, 3 semanas estamos vindo aqui para Florianópolis. Ah, vocês estão aqui por frequência. A gente faz, tem algumas empresas aqui no municipal que vendem nosso mel, então não pode deixar que a gente está sempre com vocês. Tá ok, muito obrigado. Obrigado. Eu vou só dar uma filmada aqui, tá? Claro, por favor. Essa é a marca. Boa feira para vocês, então. Obrigado. Boa feira para vocês. Boa feira para vocês. E vocês irem de onde? São José mesmo? Sim, o nosso empreendimento é São José. Porquilhas. Porquilhas. E como é que está sendo a feira para vocês? Está boa? Mais ou menos. Esse ano não está muito aquilo, não. Os anos eram bem melhores. É. Mas aos pouquinhos é retomado, né? Sim, graças a Deus que a gente está vendendo um pouco, né? Começou na mesa. Está ok. Boa feira para vocês. Podia estar um pouco melhor. É, mas é sempre assim. É, tudo de bom. Onde está? 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 Nós temos vários produtores com uma só associação. Essa associação é a primeira em Santa Catarina que conseguimos obter o selo arco. Olha... Agora, faz poucos dias. Agora nós estamos podendo vender o mel com qualidade direto ao produtor. Direto ao produtor. Do produtor ao consumidor direto. E a feira aqui está sendo excelente, o movimento está enorme, né? Está muito, muito boa. Para mim a experiência faz, é a primeira que eu estou participando, mas está sendo uma experiência muito boa. E após a feira, quem quiser encontrar vocês, quiser comprar mel direto do produtor, como é que faz da associação de vocês? Aí nós vamos ter que entrar em contato, né? O senhor tem um contato? E o mel... E o nosso amigo produtor ali também. Ah, ok. O melzinho do melato da Bracatinga e da região serrana. Tem da Bracatinga também? Isso, o nosso ouro negro aí da serra. Seu nome é? Alex. Alex. Então tá, Alex, eu já filmei aqui os produtos, depois eu vou divulgar para vocês aqui no meu site. Valeu, muito obrigado. Muito obrigado e uma boa feira para vocês. Obrigado, obrigado. Aqui é a Universidade Federal de São Catarina. Núcleo de estipos em abelhas, produtos atípicos e polinização. E as abelhas nativas sem ferrão. Olha a coméia aqui. Essa, qual abelha aqui é? Essa daqui é a jatai. Jatai? E a flecha não vai julgada. Certo. Mandaçaia. Mandaçaia? Qual origem é esse nome, Mandaçaia? É indígena. É indígena? E sabe os recados? Não. O que? Essa daqui é a bugia. Bugia? É, bugia porque ela tem a peluja parecida com um pacaco buchouro. Sim. E qual é a atividade que a Universidade está fazendo aqui na FEB? A gente está expondo as caixas e os nossos trabalhos também. A gente está trabalhando com a influência de fungicidas e herbicidas sobre a colmeia, tanto na sanidade como na produção de gelé real e fungicidas e herbicidas. E também a gente tem alguns trabalhos com coxonilhas, que são insetos que fazem a interação com a bracatina, que é para a produção de gelé. Ela libera uma enzima, né? Elas liberam uma excreção. Uma excreção. A abelha vai lá, ela coleta essa excreção e transforma no mel de melato. Certo. Eu poderia falar um pouquinho da importância da abelha também, porque a abelha é uma... Em termos de produtividade, ela influencia muito, né? A abelha é um dos insetos que melhor fazem a colonização. Sim. Tem plantas que são colonizadas somente pelas abelhas. Como o tomate, a berinjela, algumas frutas com o maracujá, morango. E 90% da polinização por abelhas são de excelência. Então, são frutos mais robustos, adocicados. Então, a polinização, através dela, é uma das melhores polinizações. Há um tempo atrás, nos Estados Unidos, teve um problema com abelhas, né? Havia falta e daí foi quase uma quebra na produtividade, né? A gente ainda não conseguiu identificar qual é essa interação do sumiço, da extinção dessas abelhas. Mas tem alguns estudos que começaram a divulgação em relação a agrotóxicos, aos efeitos da natureza mesmo, tipo, de queimadas, raios também, que às vezes, que provocam queimadas, queimadas naturais. A polinização, tanto em abelhas. Ela é muito sensível ao ambiente. Exatamente. Ok. Muito obrigado, então. E como é que foi a feira, no geral? Eu vou. Acho que é isso. Então, eu estou aqui no estande da Universidade Federal de Santa Catarina com o Leandro, né? Tudo bem, Leandro? Tudo bem. Prazer. Prazer. Prazer é meu. Poderias falar um pouquinho, assim, dos tipos de abelhas que existem no Brasil? Qual a importância de cada uma delas? Sim. A abelha europeia, ela é uma abelha que veio de fora, do Brasil. E nós temos também as abelhas nativas, que são as abelhas sem ferrão. Aqui a gente tem a bugia, a mandaçaia e a jataí. Essas abelhas, elas são importantes de ter aqui no Brasil porque elas pertencem ao nosso bioma, aos nossos biomas. Então, muitas vezes elas polinizam plantas, elas são as únicas a polinizar algumas plantas. Algumas espécies, por exemplo, a jataí, tem afinidade com espécies determinadas de flores. A mandaçaia, ela é uma ótima polinizadora de mertaces, que são as pitangueiras, os araçás, as goiabeiras, porque essas plantas, elas abrem a flor bem cedo e a mandaçaia, ela consegue sem trabalhar bem cedo. Em questão de 15 graus, ela já está sem trabalhar. Tem uma certa especificidade da abelha em relação ao tipo de planta? Sim, tem espécies que preferem visitar, por exemplo, a jataí, ela visita bastante, eu percebi que ela gosta bastante da flor do vassourão. A mandaçaia, eu percebi que ela gosta bastante da flor da pitanga. E quem quiser pegar mais informações sobre abelhas, no caso, como é que faz? Tem a UFSS que tem algum curso também de extensão? No momento não tem, em que eu trabalho não tem. Qual é o teu departamento dentro da universidade? O princípio do NEAP, que é o Núcleo de Estudos em Abelhas e Produtos Apícolas. Ah, interessante. Poderia repetir? Tem algum site? No site não tem, tem o Instagram que é o neap.ufsc e lá a gente publica algumas informações. Ok, eu vou colocar então na descrição depois do vídeo. Então, as abelhas sem ferrão, tem cerca de 450 espécies conhecidas no mundo. em Santa Catarina, elas ocorrem geralmente na zona tropical. E só no Brasil ocorrem 300 espécies de abelhas sem ferrão. Em Santa Catarina são 30 espécies. Inclusive tem a bugia, que é a melípola mondori, que ela é bem característica aqui do litoral de Santa Catarina. Aqui está o contato do NEAP. O que é isso? A gente tem uma coisa que eu não sei. Não fica ainda mais. É uma incidência. Tudo que envolve a trinta, que é a criação animal. Não, não. Não, não. Vamos lá para fazer um corte. O que é? O que é? A minha pode ter ainda. É o corte que ele precisa. É o corte que ele precisa. Desenvolve a soma e a gente também não sabe a cor. Eu estou aqui com a Valkyrie. Ela participou até do programa de televisão aqui. Ficou famosa na feira. Valkyrie, eu gostaria que você falasse um pouquinho como foi a feira para vocês. Como é que foi a receptividade? Tudo bem? A feira foi muito boa. Até melhor do que a gente esperou. E o pessoal ficou muito contente. Porque a gente já estava dois anos sem feira. E todo mundo estava esperando por isso já. E antes venda, acho que para mim foi boa. Acho que foi para todo mundo. Fizesse uma oficina de montagem de bolachas. Isso. E teve uma excelente repercussão. Porque na verdade o pessoal não sabe como é o nosso trabalho. Eles sabem o trabalho pronto. E aqui a gente pode mostrar um pouco de como é o nosso dia a dia na fábrica. Certo. E a fábrica de vocês fica onde? São Bonifácio. São Bonifácio. Tem quantos funcionários? Tem 20 pessoas trabalhando na minha empresa aí. E quem quiser acessar depois ou quiser ter um contato com a tua empresa, como é que faz? Tem o Instagram da Blumenfeld. E a gente fez a bolacha da ponte, meu filho. Ah, bolacha da ponte. Que legal. Isso aqui é uma obra de arte. Pessoal, então aqui está o contato da Blumenfeld. Para quem quiser. O Mel Silvestre está de Alfredo Pagno. O alto da Boa Vista. Essa é a marca que eu compro. Agora que eu me dei conta. É essa mesmo. É muito boa. Recomendo.